Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje notícias indicadas lá no nosso Discord pelo Gabriel96, o Dexter, o Isaac, o Alan, o Lohan07, o Ghost Punk e o Marlon, tá? Vamos dar uma olhada nessas notícias aqui, ver se a gente consegue tirar algumas risadas aí desse mar de desgraça que tá o Brasil, né? E falando em desgraça absoluta, total e completa, nós temos aqui os pedidos de recuperação judicial, né? Que são empresas que estão quebrando, empresas que estão falindo dentro do Brasil, né? E o pessoal da CNN Economia aqui fez esse levantamento, tá? Onde eles mostram aqui, né? O Lula 2 aqui, né? Daí teve o governo Dilma, né? Que foi um mandato e meio, mais o Temer, aí Bolsonaro e agora Lula, né? Então vocês podem ver aqui do ladinho tem a quantidade das empresas, 40, 60, 80 e tudo mais, né? Mas visualmente a gente consegue já entender bem, né? Aqui a Dilma, olha como a Dilma foi realmente uma catástrofe, né, galera? A Dilma aqui, as empresas pedindo recuperação judicial cresceram muito, cara, explodiram lá em cima. E quando sabia-se que a Dilma ia ser empichada, os pedidos de recuperação judicial até que caíram bastante, né? Depois entrou o Temer, a coisa deu uma oscilada. Bolsonaro aqui em 2020, olha só, foi a questão também da pandemia que ajudou bastante. Eu não vou dizer que foi, que não teve culpa, claro que o Bolsonaro teve culpa, mas olha o indicador. Depois aqui, quando, entre aspas, acabou a pandemia, né? Os níveis estavam, eu não vou dizer aceitáveis, né? Porque empresas quebrando é sempre uma desgraça, é sempre algo ruim, né? Mas estavam aqui, os índices estavam meio estagnados aqui embaixo, né? Quando o Lula entrou, agora olha só o que que a gente tá, o que que tá acontecendo agora. Em um ano e meio de governo, a gente já tá vendo níveis aqui, já ultrapassou o pior, o pior momento do Bolsonaro. Estamos lá entre o final praticamente aqui do governo da Dilma, né? Estamos aí tendo aí uma bela de uma, uma bela de uma visualização do que que tá acontecendo com a economia dentro do Brasil, né? Então não importa a Rede Globo ficar falando que a economia do Brasil tá muito boa, que tá dando tudo certo, que tá dando tudo, tudo tá funcionando legal. Mas o mundo real é diferente do que a verba do governo dar pra Rede Globo ou algo do tipo, né? Então, infelizmente, a gente tá tendo aqui uma visão bem catastrófica aí da economia dentro do Brasil. E das duas, uma, cara. Ou o Lula cai, ou o Brasil cai, tá? Vamos ver aqui então a próxima. Alta do dólar reflete juros americanos. Avanço da... Alta do dólar reflete juros americanos, avanço da direita na Europa e incertezas brasileiras. A Miriam Leitão aqui, obviamente, dando três motivos pra alta do dólar, né? Uma delas é o juros americano. Nesse quesito ela tá completamente certa. Por que que eu vou investir pra ganhar 10% no Brasil em reais, se eu posso investir pra ganhar 5% em dólares, né? Então o pessoal vai investir em dólares, né? O avanço da direita na Europa, o que que tem... Eu gostaria muito de saber o que que o avanço da direita na Europa tem a ver com a valorização... Ou melhor, a desvalorização do real perante o dólar, sendo que na Europa usa-se outras moedas ainda. Mas ok. E as incertezas brasileiras? Com certeza as incertezas brasileiras e a alta aqui do juros americano são os principais momentos. Mas eles tem que botar tudo que é extrema direita, tudo que é direita, é bolsonarismo, é não sei o que lá... Tem tudo... Cara, não tem nada a ver. A Miriam Leitão aqui tá... Sei lá, cara. Serve aqui de repórter só pra babar ovo do governo atual, né? E isso aqui é interessante, não tá dando pra ver aqui, deixa eu botar um pouquinho pra baixo só pra vocês verem. A BBC, cara, os fogos, né? Estão destruindo o ecossistema aí dentro do Brasil. Então olha só, a gente tá vendo jornais esquerdistas... Escuta só. Jornais esquerdistas da Europa já falando aqui das queimadas de nível recordes que estão acontecendo no Brasil. Enquanto os jornais brasileiros, a grande mídia brasileira fica como? Espera, o paiinho tá mandando verba, o paiinho tá mandando ler o anê, o paiinho tá mandando dinheiro pra grande mídia. Esquece isso aí. Até os jornais esquerdistas lá de fora estão falando das queimadas recordes dentro do Brasil, tá? Famílias brasileiras têm o maior patamar de endividamento desde o final de 2022. Até agora, porque com certeza, com certeza, infelizmente, isso vai piorar, tá? Isso vai piorar, infelizmente. Eles estão falando, ó, viu? Quando era o Bolsonaro, ele estava o pior. Só que aí que tá aquela parada que eu falei pra vocês. Ah, eles usavam a carta da Amazônia, as queimadas estão maiores. Aí eles usavam que a economia, na época do Bolsonaro, estava ruim. Não sei de onde eles tiraram isso, mas a economia estava ruim e agora está pior. Tudo que eles acusavam, que o governo Bolsonaro estava fazendo de ruim, agora está pior. Uma das únicas coisas que não está pior ainda é a dívida PIB, a dívida proporcional ao PIB, né? Mas isso eu já cobri em outro vídeo e tem uma certa falácia, tem uma bela de uma manipulação ali. Mas essas cartinhas estão caindo, galera. Ninguém mais tá acreditando nessa meia dúzia de cartinhas que eles tinham pra jogar, porque boa parte delas já foi. Boa parte delas já, o pessoal já descobriu que não é verdade. Nós temos aqui, deixa eu botar um pouco maior, um dos principais membros da rede governista nas redes sociais, o Thiago dos Reis, explora fake news e informações descontextualizadas para lucrar no YouTube. O Planalto e a plataforma não comentam, né? Então o cara tá aqui, influenciador petista, repete gabinete do ódio, né? E gera um bilhão de views e fatura com desinformação. Esse cara que a gente até mostrou antes, ele tinha uma notícia lá no Discord, onde ele botou lá, Pablo Marçal manda matar Lula. Hã? Cara, eu não vou negar pra vocês, tá? Eu não conheci esse cara, eu não sei quem ele é, mas tem muita gente de direita fazendo isso também. Todos os, cara, todos os dias, todos os dias, como é que aquele é o Geyer? Como é que é o Geyer aquele, o cara da direita aí, o deputado aquele? Todo dia tem bomba no governo, agora o Lula cai, o impeachment já chegou, é a hora do não sei o que. Ai, velho, sabe uma masturbação infinita do mesmo assunto que não vai acontecer, cara? Não vai. Não vai. Ai, todo dia o Geyer faz um vídeo, agora bomba, 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 bomba. Bolsonaro agora vai voltar. Lula vai cair. Todo dia tem um clickbait. E sabe o que é o mais foda? Eu entrei no Social Blade dele. Ele ganha mais grana no YouTube do que como salário de deputado. Clickbait funciona, meu queridão. Então, tem um cara da esquerda fazendo clickbait e coisas aí descontextualizadas e transformando tempestades em copo d'água? Tem. Tem uma bucetada de gente direita fazendo essa porra também, cara. Então não vem com esses papip bolados. No Brasil do Lula, se você precisa de medicamento, pode ser que fique sem. Ele acabou de cortar 300 milhões de recursos pra entrega de medicamentos na farmácia popular. E o incrível é que pra bancar os luxos dele e da Janja não falta dinheiro não, viu? Inclusive, nessa viagem que eles vão fazer agora, que mais parece uma lua de mel, eles vão pro G7. E sabe onde é que eles vão ficar? Aonde? Isso mesmo, num hotel de luxo. E eles podiam ficar numa embaixada como fazia Bolsonaro e Michele. Mas ele, que até um dia desses vivia na cadeia, não pode se submeter a isso. Claro que não. A realidade é que em um ano, Lula gastou 1 bilhão com viagens. Bi? R$ 273 milhões com cartão corporativo e R$ 26,8 milhões com móveis e reformas. E é... R$ 26,8 milhões só em móveis e reformas, galera. Esse era o presidente que disse que ia cuidar dos pobres. Tirou dinheiro da farmácia popular, R$ 30 milhões de educação básica, mas sabe o que é que ele não tira? Os luxos dele e da Janja. Falta de aviso? Não foi. Me siga e compartilha esse vídeo e vamos cancarar pro Nordeste todo quem é o Lula de verdade. Nordeste não tem nem internet, minha filha. 40% da população... Tem... 40% da população tá cagando no buraco, cara. Tem empresa. Ah, esse aqui é do arroz. Esse aqui é do arroz. Não posso mostrar agora. O vídeo do arroz eu não vou mostrar agora. O vídeo do arroz eu não vou mostrar agora, não. Galera, eu não vou mentir pra vocês. Tô em toda semana na farmácia popular também, cara, porque eu vi aquela propaganda. Lembra daquela propaganda da farmácia popular? Tem uma pessoa... Tem uma pessoa na farmácia popular. Ela olha e fala assim, ô, farmácia popular também é pra brancos. Pode usar. Eu vou toda semana na farmácia popular aqui. Peço fralda. Peço papel higiênico. Peço um monte de coisa. Nunca tem nada. Mas eu sempre peço. Porque farmácia popular também é para os brancos. Aprenda isso. E bora lá. Bora continuar live. Tchau. Tchau.